Marcos é neto e filho de agricultores. Cresceu em meio à lavoura. Hoje, ele administra a maior parte da plantação de frutas e hortaliças da família no povoado de Guaíba, em Paço do Lumiar, região metropolitana de São Luís. Daqui, tira o sustento de casa. Meus pais sempre foram agricultores, entendeu? E eu nasci e me criei na agricultura, desde criança mesmo. Completamente da agricultura. Eu nunca me trabalhei de carteira assinada. Sempre na agricultura. A agricultura familiar, forma de cultivo de terra que é administrada por produtores de uma mesma família, é a principal fonte de renda das comunidades situadas na zona rural dos municípios da Grande Ilha. Em Guaíba, por exemplo, 80% da população vive da plantação de frutas e hortaliças. Os agricultores também recebem assistência técnica para o manejo agrícola. A gente busca levar informações para que eles tenham uma melhor eficiência na sua produção, uma rentabilidade melhor, porque o que a gente quer é que sua atividade tenha um retorno econômico para as famílias e gerem uma qualidade de vida. Essa atividade que a gente sabe que é uma atividade que demanda tanto esforço do agricultor familiar. Dona Júlia é mãe de Marcos, agricultora familiar há mais de 30 anos, hoje é secretária municipal de agricultura do município de Paço do Lumiar. Conhece a realidade dos produtores da região, que tiram sustento quase que exclusivamente das pequenas lavouras. A comunidade de Guaíba, eu posso afirmar que de 70% a 80% da população, todas são agricultoras e sobrevivem unicamente da atividade. Então, ricamente, Paço do Lumiar tem esse potencial e a felicidade de ter uma comunidade com a produtividade em massa de acerola, limão-taiti, mamão e outras. É muito rica em produção de hortifruti e grangeiro. É quase certeza que você, enquanto consumidor, já comprou um produto vindo da agricultura familiar. É que boa parte dessa produção vai parar nas feirinhas, nas feirinhas livres, também de São Luís. E também parte da produção é destinada para merenda escolar. Isto aqui é vida, é fonte de renda para os agricultores familiares. A colheita de Marcos vai parar nas bancas das feiras. Nesta, em frente à Secretaria Estadual de Agricultura Familiar, ele vem toda semana vender a produção fresquinha, livre de agrotóxicos e dos atravessadores. Produção que sai das mãos do pequeno produtor rural para o consumidor. A gente vem de lá, do Iguaíba, direto para cá, para o consumidor, do agricultor para o consumidor. Aí trazemos fruta, acerola, banana, mamão e trazemos também verduras. Vinagreira, alface, cheiro verde, macaxeira. Isto aqui é segurança alimentar. Agricultura familiar é segurança alimentar. A agricultura familiar é o que coloca a comida realmente na mesa de todos os brasileiros. Hoje, Marcos tem uma renda mensal de cerca de três salários mínimos somente com a plantação e venda de frutas e hortaliças. A acerola, o limão, formam o carro-chefe da produção deste jovem agricultor familiar que nunca teve outra profissão e nem pretende deixar de lado a atividade herdada dos avós e dos pais. Eu já tive proposta para me sair da agricultura, eu não quis. Não, eu não quero, não quero. Minha habilitação é D, eu fui tirando, eu tinha um sonho de tirar a minha categoria E. Aí eu tirei até a D. Quando eu peguei a habilitação, parecia uma vaga de serviço para mim. Meu primo até chorou que ele queria e eu não quis. E vários outros serviços eu não quis. Sempre aqui na agricultura, eu gosto. Obrigado.